Fala aí galerinha, pra quem ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda. Hoje eu trouxe pra vocês uma aula de Match Pilates, que é um pilates que a gente faz no solo, tá? Pra fazer a minha aula hoje, a gente vai utilizar somente um colchonete. Você pode acompanhar aí da sua casa, trata de ter um espaço aconchegante, um espaço livre. Sem risco de esbarrar nas coisas, e uma superfície confortável. Se não for um colchonete, pode ser um tapete, algo que seja mais fofinho, que permita que o seu corpo possa se deitar em cima, tá bom? A gente vai começar a nossa aula com uma conscientização postural, ok? Então, vamos nos deitar, barriga pra cima. As duas pernas flexionadas, por enquanto, estende os braços ao longo do corpo. A cabeça permanece olhando pro teto. Na nossa conscientização corporal, a gente tem que pensar que a região do nosso quadril, ela é a região mais pesada do nosso corpo. Ela faz peso em cima do colchonete. E os nossos ombros para trás. Então, a gente tem uma curvinha aqui na região da lombar. Pés do quadril e pés dos ombros. Cabeça olhando pro teto. Vamos começar com o trabalho de respiração. Enche o peito de ar. O máximo possível. E esvazia. Apoia as mãos de vocês sobre a caixa torácica aqui, ó, no peito. Vocês vão reparar que quando enche o peito de ar, ele abre, ele expande. E quando a gente esvazia, ele fecha. Enche o peito de ar. E esvazia. O quadril, ele não se movimenta nesse trabalho de respiração. Mais uma vez. Enche o peito de ar. Esvazia. Não pula essa etapa. É muito importante pra você conseguir realizar os exercícios seguintes. Só mais uma vez. Enche o peito de ar. Esvazia. Agora que a gente já entendeu como funciona o trabalho de respiração, estende os braços. E vamos trabalhar a respiração junto com os ombros. Como que vai funcionar? Sobe os ombros o máximo possível enquanto enche o peito de ar. Esvazia. Enquanto desce. E quando a gente subir, a gente sobe muito. Quando a gente descer, a gente desce muito. Vamos lá? Sube o ombro, enche o peito de ar. Desce o ombro enquanto esvazia. Desce o ombro enquanto esvazia. Então, inspirou. Expirou. Pescoção quando o ombro desce. Mais uma vez. E desce. A última. Sobe o ombro o máximo possível. Desce. Vamos permanecer no trabalho de respiração. E agora com braços. Então, vira uma palma da mão de frente para a outra. Na altura do quadril. Quando a gente inspirar, os braços vão até a altura das orelhas. Não relaxa o braço no chão. Chegou na altura da orelha. Expirou. E desce o braço até a altura do quadril. Vamos lá? Inspirou. E expirou. E desce. Solta, esvazia todo o ar. Mais uma vez. Subiu. Os braços vão ao mesmo tempo. Toma cuidado para não desalinhar os ombros. Lembra que a região dos ombros está mais pesada no chão. Mais uma vez. Enche o peito de ar. Não relaxa os braços lá atrás. Lembra que a atividade física, ela já começou aqui. E o corpo inteiro, ele está participando no movimento. Mais uma vez. Enche o peito de ar. Parou o braço lá na direção das orelhas. Esvaziou. Esvaziou. Desceu. Até a altura do quadril. Só mais uma vez. Encheu o peito de ar. Não desalinha os ombros. E volta. Solta. Solta o braço. Dessa vez. Vamos trabalhar agora a região das escápulas. Estendeu os braços para o teto. As pernas se mantêm na mesma posição. Lembra que o quadril, ele está pesado nessa região. E os ombros, por enquanto, estão projetados para trás. Vai subir os braços como se quisesse tocar a ponta do dedo no teto. Os ombros, eles saem do chão. E depois volta. Subiu o máximo possível, sem tirar a cabeça do chão. E volta. Tirou os ombros do chão. Sobe muito, muito, muito. Voltou. Quando voltar, pesa os ombros para trás. Mais uma vez. Subiu. Volta. Agora, vocês estão vendo essa região se movimentando. E são os dois lados ao mesmo tempo. Voltou. Só mais uma vez. Sobe o máximo que for possível. E volta. Desceu agora os braços atrás da cabeça. Uma mão fica em cima da outra mão. Não é para entrelaçar os dedos. Tá bom? Então, uma mão em cima da outra. Apoiou atrás da cabeça. Agora sim, a gente tira a cabeça do chão junto com os ombros. Olhando para o teto. Não esmaga pescoço. Deixa os cotovelos abertos. Vamos lá? Subiu. Olha para o teto. Sobe o máximo. E volta. Vamos aliar isso ao trabalho de respiração. Inspirou. Subiu. Solta. Desce. Terceira. Subiu. O máximo possível. Solta. E desce. Só mais uma. Sobe, sobe, sobe. Olhando para o teto. Desceu. Tirou as mãos da parte de trás da cabeça. Botou as mãos no comprimento do corpo. Agora a gente vai fazer um trabalho de conscientização da estabilidade do quadril. Vai trazer o joelho para cima. Tira o pé do chão. Não desalinha a perna. E volta. E esse movimento é sem movimentar o quadril. Sem desencaixar. E nem encaixar demais. Então a gente vai mexer somente a perna. E volta. Troca de perna. Subiu. E volta. Mais uma vez. Subiu. Pesa o quadril para baixo. E volta. Mais uma vez. Alterna entre perna direita e perna esquerda. Ombros projetados para trás. Cabeça olhando para o teto. Vai fazendo aí na sua casa. Apenas escutando o comando. Olha para o lado somente em caso de dúvidas. E volta. Só mais uma vez cada perna. Voltou. Só mais uma. Parou. Muito bem. Traz os dois joelhos para o peito. Agora os pés estão fora do chão. Vamos tirar a cabeça do chão. E subir um pouquinho os braços. Agora estende as pernas 90 graus. Os calcanhares, eles ficam juntinhos. E os joelhos levemente projetados para fora. Não deixa a perna virar para dentro. A gente vai fazer um trabalho de respiração. Aliado com o trabalho de movimento de braço. Então, inspira. E expira. Não para de mexer o braço. Mais uma vez. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspirou. 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 Mais uma vez. Inspirou. Inspirou. Mais uma vez. Inspirou. A última. Inspirou. Desceu. Flexiona a perna para descer. Estende as pernas. Agora no chão. Esse exercício, se por um acaso você tiver dificuldades em levantar, você pode utilizar um apoio na região da lombar. Que pode ser uma toalha, pode ser uma toalha enrolada, pode ser uma almofadinha. Que ela vai te ajudar a levantar. Por quê? Nesse exercício, a gente estende as duas mãos no teto. As pernas estão estendidas, os calcanhares estão coladinhos. E a gente tem que subir rolando. Ó. Formou uma bolinha nas costas? Continua a bolinha até alcançar a pontinha do pé. E volta fazendo bolinha. Não estende as costas. Volta na bolinha até o braço voltar para o teto. Para algumas pessoas, esse exercício é um pouco complicado de fazer. A gente tem a opção de utilizar esse apoio na lombar, tá bom? Então, vamos lá. Se você fez o teste e precisa do apoio, já coloca aí. Se você não precisa, vamos começar. Subiu bolinha. Bolinha. Não estende as costas. Esticou lá na frente. Lá na frente. Volta bolinha. Volta. Volta. Braço para o teto. Segunda vez. Vamos lá. Bolinha. Desceu. 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 Voltou. Bolinha nas costas para voltar. É como se nossas costas desenhassem um C. Mais uma vez. Sempre encurvando. Sempre desenhando esse C. Volta. Volta. Controlado. Não despenca no chão. A última. Subiu. Desce. Cabeça entre os braços. Desceu. Devagar. Devagar. Apontou para o teto. Relaxou. Nosso próximo exercício. A gente permanece. Deitados. Estende as duas pernas mais uma vez. Calcanhar com calcanhar. O joelho um pouquinho. Virado para fora. A gente vai começar com a nossa perna direita. Subiu ela a 90 graus. Vamos desenhar um círculo completo com a perna. Não muito amplo, mas também não muito pequeno. Então, começa. A perna cai para dentro. Ela desce um pouquinho. Ela vai para fora. Ela sobe um pouquinho. E ela volta para a posição inicial. Vamos lá? A gente vai fazer esse trabalho. Quatro vezes para dentro. Quatro vezes para fora. Parou. Os braços na largura do corpo. E foi. Dentro. Baixo. Fora. Fora. Cima. Voltou. Mais uma. Dentro. Baixo. Fora. Cima. Voltou. Mais uma. Dentro. Baixo. Fora. Cima. Voltou. Só mais uma. Dentro. Baixo. Fora. Cima. Voltou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para fora. Fora. Baixo. Dentro. Para cima. Voltou. De novo. Fora. Lembra de toda a conscientização corporal que a gente trabalhou na aula? Mais uma vez. Fora. Dentro. Para cima. Só mais uma vez. Fora. Dentro. Subiu. Voltou. Sentiu aí? O que eu senti aqui? Volta a perna devagar. E agora, nós vamos fazer o mesmo trabalho com a perna esquerda. Não se esqueçam. A região mais pesada do corpo, nesse momento. Quadril. Ombros projetados para trás e a cabeça olhando para o teto. Perna de base. Joelho levemente virado para fora. Estendeu. Agora, a perna esquerda. Vamos começar o trabalho para fora. Fora. Desculpa, gente. O trabalho para dentro. 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 Baixo. Fora. Subiu. Voltou. Dentro. Baixo. Fora. Subiu. Voltou. Dentro. Baixo. Fora. Subiu. Voltou. Mais uma. Dentro. Baixo. Fora. Subiu. Voltou. Agora sim, a gente vai trabalhar pra fora. Vamos lá? Fora. Baixo. Dentro. Subiu. Voltou. Fora. Baixo. Dentro. Subiu. Voltou. Mais uma. Só mais uma. Flexionou a perna, voltou. Apoia as duas pernas no chão. Apoia os cotovelos pra ajudar você a se sentar. Agora a gente vai fazer cinco repetições desse exercício. Se vocês estiverem utilizando um colchonete, senta na pontinha da frente desse colchonete, tá bom? Segurou as duas pernas com as mãos. Se for muito difícil fazer assim, pode segurar embaixo da coxa. Fica a critério de vocês. Vai rolar até o final das costas pra trás. E volta. Quando voltar, não perde a curva C das costas. Não senta por completo. E sustenta lá. Os braços têm que segurar firme a perna pra vocês conseguirem voltar. Vamos mais uma vez. Rolou. Volta. Mantenha a curva C das costas. Não alonga e não solta as pernas. Mais uma vez. Volta. Sustenta. Mais uma vez. Voltou. Mais uma vez. Voltou. Relaxou. Galera, a gente vai agora fazer uma pausinha pra beber água, pra respirar. Assiste o nosso intervalo e a gente já retorna. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Voltamos, pessoal. A gente tem ainda mais uma metade da rotina da nossa aula pra praticar. Então, a gente vai voltar pro colchão, pro tapete, do que vocês estão utilizando na casa de vocês. Deitem-se de barriga pra cima, recapitulando o trabalho de postura, quadril pesado no chão, os ombros projetados pra trás. Por enquanto, cabeça olhando pro teto. Pra saber se o quadril de vocês tá realmente encaixado na posição correta, apoie as duas mãos ali pertinho da coxa, os quatro dedos voltados para baixo e um polegar apontando pro outro. Os seus dedos de baixo não podem estar pendendo pra baixo e o polegar também não pode estar pendendo pra cima. Então, as duas mãos, elas têm que estar completamente alinhadas. Vamos lá? Trouxe os dois joelhos pra barriga. Puxou lá. Subiu cabeça, vai abraçar somente a perna direita, com o braço esquerdo pra cima, braço direito pra baixo. Então, ó, o braço esquerdo tá próximo ao joelho, braço direito tá lá mais embaixo, mais perto do pé. A perna esquerda, a gente estica ela mais ou menos na altura do nosso pé direito. Nem muito baixa e nem muito alta. Então, ó, alinhou a perna esquerda com o pé direito. A gente vai fazer um trabalho de força contra aqui. A perna direita empurra pra fora, enquanto os braços puxam pra baixo. Puxou, puxou. Se esforça, troca a perna e braço. A mesma coisa. Puxa, força contra. Os ombros estão fora do chão. Cabeça também. Troca. Puxa. Força contra. Troca. Contrai o abdômen. Alonga mesmo a perna. Faz a força contra. Não só executa o movimento. Não faz a figura. Trabalha o corpo inteiro. Abdômen contraído. A perna que tá flexionada empurra pra cima. Os braços puxam ela pra baixo. Troca. Olha como o pé e a perna, eles ficam alinhados. Troca. Mais uma vez, troca. Trabalha de força contra. Não esquece. Não esquece. Mais uma vez, cada perna. Troca. Troca. Desceu. Relaxou. Mantém o trabalho de respiração. Quando a gente começa uma aula de pilates, a gente acha que ela é fácil. Ela, visivelmente, é simples. Mas não é tão simples assim. Próximo exercício, a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez no exercício anterior. Só que é com as duas pernas. Então, o que vai acontecer? Abraçou os dois joelhos. Força contra. Os joelhos empurram pra fora, enquanto os braços puxam pra dentro. Vamos soltar as duas pernas e alongar os braços lá atrás. Segurou. Traz o braço ao lado. Quando flexiona as pernas e começa tudo de novo. Trabalho de força contra. Alongou a perna, alonga o braço lá atrás. E traz o braço na perna. Tudo isso muito bem controlado. Alia a sua respiração aos seus movimentos. Vamos lá? Então, tirou a cabeça do chão. Puxou a perna. A perna faz força contra. Alongou. Braço. Perna. Segurou. Trouxe ao lado. Abraçou de novo. Puxa. Vamos mais uma vez. Alongou. Ponta do calcanhar. Juntando na ponta do outro calcanhar. Abraçou. Juntou. Força contra. Não esquece. Mais uma vez. Subiu. Força contra. Só mais uma vez. Voltou. Deitou. Relaxou. Solta os ombros para trás. Apoia os pés no chão. Flexiona os cotovelos. Apoia os braços lá atrás para conseguir se levantar. Se levanta com calma. Senta agora. Se você estiver utilizando o colchonete. Na pontinha de trás do seu colchonete. Você vai afastar as pernas um pouquinho mais do que a largura do colchonete que você está utilizando. Agora, se você não está utilizando o colchonete. Pensa na largura dos seus ombros. Estende o braço lá na frente. A largura dos seus ombros é essa daqui. E aí, você afasta a perna um pouquinho mais do que a largura dos seus ombros. Essa é a distância adequada das pernas. Tá bom? Estende os braços lá na frente. A gente vai descer. Começando pela cabeça. Desce a cabeça entre os braços. E a partir do momento que a cabeça desceu entre os braços, os ombros, eles vêm para frente. E a gente desce. 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 E volta. Um erro comum de acontecer nesse exercício. Ao invés de descer para frente, a gente faz isso aqui. Não. Então, vamos lá. Começou da cabeça, a cabeça desce. E os ombros vão para frente, ó. Como se tivesse uma parede aqui, a gente não pode ir para trás. Então, foi para frente. 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 Volta. Para a posição inicial. Beleza? Vamos começar, então. Pontinha do pé para cima. Não vira os joelhos para dentro. Vamos lá. Desceu cabeça. Vai o braço para frente. Muito para frente. Desce o máximo possível. E volta. Mais uma vez. Cabeça primeiro. Depois que a cabeça veio. O braço vai. E volta. Mais uma vez. Desce cabeça. Puxa o ombro lá na frente. Muito, muito, muito. Volta. Vamos mais uma vez. Desceu cabeça. Vai corpo para frente. Para frente. Para frente. Lembra do que eu expliquei no início do exercício. Não deixa as costas cair para trás. Só mais uma vez. Baixa o cabeça. Lembra do C nas costas. Desceu. 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 Outro. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Agora, a gente permanece nessa mesma posição. Para a gente começar a nossa próxima sequência. Os braços estendidos ao lado. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Não ultrapassar a linha do ombro. Não estender o braço muito para cima. Deixa os braços na linha do ombro. E também cuidado para não passar os braços muito para trás. Você não pode fechar as costas aqui atrás. Então, alinha o braço com o ombro. Ele pode estar levemente inclinado para frente. Vira a palma da mão para frente. A gente vai torcer o tronco completamente para o lado. Repara que o quadril não se movimentou. Nem as pernas. Chegou com a mão lá na direção do pé contra. Inclina o tronco para cima do pé. Volta. E volta para a posição inicial. No momento que a gente for inclinar para cima do pé. A gente faz o mesmo trabalho de enrolar. Que é cabeça. Tronco. E vai para frente. Esse braço, a tendência dele é a gente deixar ele cair. Não. Ao mesmo tempo que a gente mantém a altura, a gente projeta ele para trás. Porque é isso que está acontecendo aqui. É uma torção. Então, se a gente volta o braço aqui para frente, quando voltar, vai voltar aqui. E não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é voltar aqui. Vamos começar? Braços ao lado. Torcer o tronco. Primeiro em cima da perna direita. Chegou lá na torção completa. Descer o braço. Descer a cabeça. Vai o máximo possível. Volta. Volta no meio. E agora a gente vai na outra perna. Volta. Volta no meio. E vamos continuar essa sequência. Volta. Repara que como toda vez que eu volto, os meus braços, eles voltam para a posição inicial. Sem precisar ficar movimentando toda hora a articulação do ombro. Aqui é uma movimentação do meu tronco. Torci o tronco. Comecei a curvatura da cabeça. E as costas não vão para trás na hora que a gente desce. O que é as costas ir para trás, professora? Eu vou mostrar agora. Torcer o tronco lá. Ao invés de ir para frente, a gente faz isso aqui. Não. Desceu a cabeça. As costas vão para frente. Volta. Só mais uma vez cada lado. Torceu. Torce, torce, torce. Desceu a cabeça. Desce o máximo possível. Volta. Volta, 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 volta. Vamos para o outro lado. Torceu. Torceu. Cabeça desceu. Foi lá em cima da perna. Vai, 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 vai. Volta. Para o meio. Desce o braço. Desce o braço. Desce o braço. Vamos mais um. Então, nesse momento, nós vamos nos deitar de barriga para baixo. Na posição da esfinge. Aqui, apoia os cotovelos. O antebraço e a palma da mão no chão. Nesse momento, a nossa barriga, ela está encostando no colchão, no chão, no tapete. A gente vai fazer força para ela não encostar. Projeta os ombros para trás. A região do quadril, ela pesa para baixo. A gente vai fazer um movimento circular com a cabeça. Então, começa descendo. Encostou lá o queixo no peito. Subiu. Olhou ao lado. Volta. Para o meio. Agora, a gente vai para o outro lado. Desceu. Queixo no peito. Subiu. Volta ao lado. Voltou para o meio. Mais uma vez. Lado direito. Desceu. Pula o queixo no peito. Olhou ao lado. Volta para o meio. Para o outro lado. Desceu. Queixo no peito. Volta para o meio. Volta para o meio. Lembra que o tempo todo os ombros estão projetados para trás. E a gente faz força para a barriga não encostar no chão. Mais uma vez para o outro lado. Volta. 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 Volta para o outro lado. 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 o lado volta meio relaxou a gente vai compensar com o quadril em cima lá dos calcanhares traz os braços pra trás fica lá um pouquinho compensa o trabalho que a gente acabou de fazer vamos lá a gente vai permanecer deitados de barriga no chão apoia os cotovelos lá na frente antebraço no chão segura uma mão dentro da outra tirou a barriga do chão não fica relaxado tomando sol na praia aqui ó tira a barriga do chão o braço ele faz uma força contra o corpo vai flexionar a perna insistir três vezes um dois três e volta e troca a perna um dois três e volta se quando você for fazer esse movimento você sentir que o seu quadril tá saindo do chão pese ele pra baixo não deixa o bumbum subir então ó um dois três lembra que o braço ele tá fazendo força contra é como eu falei no começo da aula o corpo inteiro ele participa do exercício três volta um dois três volta tira a barriga do chão puxa pra trás um dois três volta alonga o pescoço projeta os ombros pra trás mais uma vez um dois três volta e um dois três volta continua um dois três se você não tá sentindo nada no seu abdômen nesse momento é porque você não tá forçando ele fora do chão volta continua um dois dois três volta troca o lado um dois três volta relaxou agora sim a região do abdômen apoia os braços ao lado do peito compensa as costas o quadril lá atrás leva os braços pra trás também volta devagar apoia as mãos no chão pra conseguir se levantar galera e essa foi a nossa aula de pilates se vocês gostaram entra no nosso canal verifica o quadro de horários vem experimentar a aula presencial beleza? não esquece de seguir a gente nas redes sociais um beijo tchau tchau